Presidente, senhoras e senhores deputados, quase quatro anos depois temos bem presente o episódio trágico que em junho de 2017 uniu o país numa profunda consternação. Muitos quiseram ajudar, muitos quiseram tentar atenuar as perdas dos que foram afetados por estes incêndios e por isso os donativos e os apoios multiplicaram-se. Aliás, foi este o tema e só este o tema da Comissão de Inquérito, os apoios. O contexto da altura era dramático e impunha urgência. E não tínhamos dúvidas, os apoios que foram dirigidos às vítimas tinham um propósito, colmatar em tempo útil as necessidades mais prementes das populações e colaborar na reconstrução. Mas para o PSD isto nem sempre foi óbvio. O PSD que decidiu putestativamente constituir esta Comissão de Inquérito fez um grande esforço para centrar a discussão em suspensões e desvirtuar o propósito desses apoios. O PSD escolheu centrar a discussão numa, e cito, aparente irregularidade do processo que envolve a atribuição de apoios. É de dizer que a tentativa do PSD foi frustrada. Aqui chegados, ao momento em que a Assembleia da República reúne para apreciar o relatório final deste inquérito, podemos ver que este relatório não faz prova de qualquer aparente irregularidade. Aliás, aqui chegados, vemos que o PSD reconhece agora a pressão pública do momento, que reconhece que as circunstâncias impunham que as decisões fossem céleres para que pudessem efetivamente servir às populações. E é esta também a posição do Tribunal de Contas, que é claro, quando afirma, e vou citar, que foi observado um elevado grau de concretização dos apoios num tempo razoável e os mesmos tenham sido, em geral, distribuídos para os fins destinados e na proporção das necessidades. Foi esta urgência e necessidade de garantir eficácia, rapidez e justiça na questão dos donativos que levaram o Governo a criar o Fundo Revita, um fundo de cariz social que permitiu agilizar o processo e que beneficiou da proximidade entre as autarquias locais e as famílias e que foi particularmente importante na reconstrução das habitações atingidas e também nos recursos agrícolas de autossubsistência. Isto acabou também por ser reconhecido pelo PSD que descreve o Revita como, e volto a citar, uma solução oportuna de centralização e operacionalização do elevado montante de notivos a gerir, oriundos de diversas fontes e com várias formas e aplicabilidade, que observou vários dos princípios e recomendações internacionais e que permitiu evitar duplicação de apoios. Mas o trabalho desta Comissão de Inquérito serviu ainda para concluir que a resposta foi eficiente nos apoios à atividade económica e também se cita novamente, as empresas receberam os apoios necessários para retomar a sua atividade com alguma celeridade, não tendo sido colocados em causa os postos de trabalho existentes. Concluiu-se também que a resposta foi plena em relação aos equipamentos e infraestruturas municipais e isso foi testemunhado pelos autarcas. Concluiu-se que os produtores agrícolas, bem como as famílias que produziam para autoconsumo a tal dita agricultura de subsistência, puderam dispor de apoios. Concluiu-se que a resposta dos municípios e das freguesias foi imprescindível, num território particularmente difícil, onde as autarquias locais são quem melhor responde e conhece as necessidades das populações e quem mais rápido e diretamente estabelece contatos com todos os atores locais. Concluiu-se que foi crucial a intervenção dos serviços de saúde pública, o apoio prestado pelos fuzileiros e das entidades do setor social da região. Mas se nos compete hoje apreciar o relatório, não posso deixar de referir que relativamente aos apoios prestados no domínio da floresta, este relatório se limita a apresentar um conjunto de conclusões manifestamente tendenciosas. O relatório minimiza o esforço do Governo na resposta e a intervenção permanente e interrupta do Estado no setor florestal, ignorando nomeadamente os programas Pessoas Seguras, Aldeias Seguras e todas as medidas subsequentes com enfoque no reforço do nível de proteção de Pessoas e Bens. Aliás, a intervenção que tiveram, um grande esforço, aliás com decisões tomadas no Conselho de Ministros de 4 de março deste ano, onde pudemos ouvir o Primeiro Ministro referir que este é um percurso que tem de prosseguir para além do mandato deste Governo, considerando que estamos claramente perante uma realidade que não se altera de um dia para o outro. É certo que não podemos baixar os braços, não podemos baixar a guarda, mas de facto esta matéria da floresta é uma matéria que nos convoca a todos, mas convoca durante bastante tempo. É por isto que termino, afirmando que o contexto dramático definiu as condições da resposta e que perante a extrema dificuldade do contexto, o Governo foi capaz de responder de forma adequada. Esta é a convicção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma convicção que de resto este relatório não pôde contestar, assim como não pôde acolher a tentação do PSD a lançar suspensões sobre as pessoas apoiadas pela voraz vontade de querer atingir o 21º Governo Constitucional. Não conseguiu, é certo. O relatório é a testemunha disso, mas o PSD não teve comportamento político que se recomende.